Oh gente, se interessar alguém aqui, a gente tá vendendo fita demo, diretamente de Jacarepaguá, feito lá no mangue de Jacarepaguá. Jacarepaguá nem tem nem mangue, né? Foi mal, é sem recife. Agora é uma música pra quem gosta de futebol e não sabe jogar, e pra quem sabe jogar também. É uma autobiografia. 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 É uma autobiografia.